Oh, meu Deus! 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 Com raiz e tudo agora Remente o sal Remente o que é bem Vai um do outro lado Toda a arca e a faixa Vamos na vida dela, conta a saúde Vai agora ao fim A um do caos Jesus, nós sabemos que tu pode Porque tu não pode Fica tranquilo A sua filha, quem acha da sua filha aqui? Tem mais alguém aqui? Tem? Chega pra cá Chega pra cá Fica tranquilo Deus que está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você vai sofrer O Deus remido será substituído O amor de Deus desigual A sua filha É o que é bem Remente Remente Tu quer agradar o homem? Tá? Nada Tu quer agradar o homem? E envolve a tua filha? Remente o carinho E envolve a glória de Deus Aonde eu não posso lhe? Aonde eu não posso lhe, tu vale Tu vale Tu vale Tu vale Oh! Remunha Cala aí Redonda fé a minha Que é para a mão da mulher É 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 Isso É É É É Entra na cabeça agora. Ó, a luz. Agora, agora. Gente, ela está com você. Ela tem os sonhos, ó. É, é, é. Ate, rendida. Da vida dela. Ó, a vida dela. Entra, Jesus. Entra, Jesus. Entra com as perdas. Ele vai comproxergar. Atra, Jesus. Atra, Jesus. Fica tranquilo. Deus está bravo e dentro de Deus. Sorrir. Pra cada noite que você passou aqui. O teu gemido será substituído. Para onde ele está na sua vida. Hoje tu vai entrar naquele quarto e tu vai dormir. Ó, creme o meu. CREME! Ó, creme. Porque o anjo do Senhor É que está enchendo a cabeceira daquela cama. Vamos. Vamos. E não terá as medas dentro da cama. Porque ele será o teu Senhor. E a autoção no meio da família é a mão da sua jovem. Ajuda. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como salva a todos lados Eu quero ver as suas bolinhas Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Fica pra mim Eu vou estar pra silêncio Eu sou ruim Pra cada vez que você passou Eu quero Que hoje em dia você é assunto Eu sou ruim Eu vou estar pra mim Eu vou estar pra mim Não se querem agora Não se limite apenas Eu sou primeiro Eu sou pensada Que o que está fazendo Morra-se de hoje Que você não esteja Entendeu O chefe Paulo, pode ler Vai, você que tem feito a coroa Vai deixar essa mulher no outro Porque é isso que ele quer deixar Satanás Que é deixar ela louca Mas hoje o senhor quer No nome de Jesus Sai Na nação Com o cantar Ele fala Sai 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 Oh Sai O que está nela Não pode entrar 去 Mas o que está DER Receba Isso na vitória Aplausos 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 Glória a Deus! 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí